Em breve o Exército Brasileiro e a Prefeitura de Cuiabá irão assinar um termo de cooperação para intensificar a parceria institucional na realização do Profesp. O programa Forças no Esporte formou 60 crianças e adolescentes no 44º Batalhão de Infantaria Motorizada aqui na capital. A solenidade aconteceu nesta manhã. Bruno tem 10 anos e é filho de Raquel. A mãe compara o comportamento do garoto antes e depois do Profesp. A gente falava, saia retrucando, hoje em dia depois do projeto ele não retruca mais. O comportamento dele melhorou bastante, a nota na escola, o comportamento na escola. 60 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos participaram da formatura de encerramento das atividades 2018 do programa Forças no Esporte, como o hasteamento da bandeira do Brasil ao som do hino nacional. O objetivo principal do programa Forças no Esporte é tornar com que essas crianças, durante o seu segundo turno, ou seja, no contraturno da escola, possam ter, por intermédio de atividades esportivas, atividades sociais, possam ter diminuído os riscos sociais. Ou seja, você possa passar alguns princípios de cidadania, civilidade, honestidade, responsabilidade, amor à pátria, durante esse período que eles passam aqui na nossa organização militar. No Profesp, as crianças têm atendimentos de saúde, como exames odontológicos, também atividades sociais, como a festa de Natal, ainda preparação esportiva. O programa no 44, ele também tem essa vertente, que é junto à descoberta de talentos. E nós temos, inclusive, uma parceria do nosso programa com o Instituto Vicente Lenilso. E lá também, nós também fazemos a descoberta de talentos. Então, podem surgir novos atletas aí, esperamos, quem sabe, olímpicos, né, que possam representar bem o nosso Mato Grosso. O Profesp é realizado pelo Ministério da Defesa, em parceria com instituições da sociedade e governamentais. No 44º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército em Cuiabá, empresários e representantes do Poder Judiciário e da Prefeitura da capital foram homenageados pela participação no programa Forças no Esporte. Essa parceria Exército e Poder Público Municipal oferece aos alunos da rede pública municipal a possibilidade de, no contraturno, naquele horário que o aluno estiver de folga, vir, frequentar o quartel e aqui receber noções de civismo, noções de convívio na sociedade, né, de moralidade, de princípios e valores humanos. É um projeto que o prefeito abraça com muito carinho, com muito interesse e, sem dúvida nenhuma, o resultado vai ser altamente positivo. Esse projeto feito pelo Exército é muito bom nesse sentido. Ele dá uma formação à criança do que é necessário, do que é justo, do que deve ser escolhido e nós não poderíamos nos furtar em apoiar dentro das nossas possibilidades. E é o que o Juizado Especial Criminal tem feito. Através daqueles que já se perderam ou, pelo menos, cometeram equívocos e que pagam penas e medidas alternativas, nós conseguimos repassar isso para que aqueles que estão interessados em trabalhar com a sociedade mais justa possam trabalhar nas crianças. Através daqueles que já se perderam ou, pelo menos, cometeram equívocos